E aí galera, a batalha vai continuar então, não vai levar tanto mais uma, no final da batalha é o principal tanto mais uma Então vamos lá, vamos! Vamos, galera! Vai voltar a batalha! Sem dispensar, família, bora, bora! Bora, rapaziada! Vai continuar a batalha aí, segunda fase, cola, 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 cola junto, chega! Cola, família! Segunda fase aí, vai continuar a batalha, cola junto, vamos fechar aqui! Cola geral que vai começar a segunda fase! E o que vocês querem ver? Sangue! E o que vocês querem ver? Sangue! E aí, caralho! Cigano, cadê você? Vai ser isso mesmo, tá? É, rapaziada, chega mais ali, é da Cesário! É... Cesário, eu tô aqui! Eu quero você, tipo... Chega aí, fô! É... Não tem como te mover! Cadê o Vigio, mano? Vigio! 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 Quer gravar? Cadê a Lina Praca? Já! Pode gravar se tiver espaço! Só que eu curto fazer um... Então, rapaziada, tipo assim... Como vocês viram nas pausas, tipo, entre primeira e segunda fase, tá fazendo um show, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Mas os caras bem foda do rap nacional, até BH... Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado, mano! Tá ligado, mano! Esquece! Tem uma câmera bem profissional, segundo o pincel daqui, mano! Mano, mas aqui tava muito bonito o cenário também, né, mano? Tá ligado? Não, de boa! Não, de boa! Não, de boa! Sim, eu não rio! Tá ligado? Siga pra caralho! Siga pra caralho! Pô! Vamos falar um pouquinho pra ele pôr seus vídeos, mano! Pô! É... Rapaziada, os dois inimigos aqui na frente vão rimar, tá ligado? Isso é levantar a mão pra plantar uma boa energia, tá ligado? Levanta a mão! Ó, geral, ó, ó, ok, Léo, levanta a mão aí ó, pô… Levanta a mão, ó, levanta a mão, levanta a mão Tá geral rendido! Yeah, de novo vamos lá, vamos lá! É, é, tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto porque o biche é de bandido! Tá geral rendido, tá geral rendido, levanta a mão pro alto porque o biche é de bandido, É uou, 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 uou uou Eu sigo nessa estrada, vou caminhando Sei que o seu grupo é humano, cigano Então eu sigo na banda te chamando Ela liga da morte e o Shira veio te buscar Você gosta de cantar suave Eu fico na margem do mar retom Eu sou chileiro na sua mente, eu sou enchente Eu sou Shira da aldeia da chuva Destruindo a porra do seu som Você sabe, mano, assombração Dentro da sua mente, eu sou risco à escuridão Meus versos não vêm, não rendem, mas pra mim tá bom E isso é o que importa, se tá pagando o meu, ganha bom Eu vou vivendo nessa estrada da vida O rap é curtinho, é de fumaça, é cantiga Por isso, mano, canta comigo essa velha liga Por isso, mano, é o cigano, eu te chamo pra rima Assombração, eu queria ser o quanto quanto assombração Eles, eles perguntaram como nossos pais E agora, mano, isso não tem mais Eu tava em Alcatraz e tu falou de crime Só que rejeita esse regime Já fui de lá e agora tô do outro lado da ponte Que é devagar, vamos caminhar e trilhar esse caminho Por isso, eu falo, mano, eu tô fazendo o meu ninho Com meus filhos, passarinho, eu tô cantando e voando E a pedra na garganta tá me cortando Mas mesmo assim, eu continuo cantarolando Porra, esse bigode é tafino Por isso, eu falo, mano, esse é meu destino E no chino, não, é China Por isso, eu falo, mano, eu vou destruir sua vida Barulho pra essa batalha, família Muito foda, velho De quem começou, pra quem terminou Barulho pro xinra Para de que, para de que Barulho pro cigano Segundo, primeiro round É isso mesmo Quem terminou, começa Vem comigo, vem, vem comigo Isso é cena de filme, isso é cena de vang, vang O que vocês querem ver? Sangue Eu tinha um fusquinha, mas eu quero um no sangue O que vocês querem ver? Sangue Eu quero o sangue, mas também quero o ouro Por isso, eu falo, mano, na minha mente tem tesouro Eu tava fazendo tudo e descobri o cobre Por isso, eu falo, mano, eu queria até ser nobre Não se envolve, não revolve Tava naquela sala, ao cubo Cê lembra? Só que não se fala Porque hoje, os moleques aprendem ouvindo uma torre Por isso que eu falo, cê aprendeu informação Vendo TV, na Globo E bem alienado, não? Por isso, eu falo, isso é só desconstrução De rima e não que vou falar daquela mina E eu falo que parece que tu tá afetado Começa a ser camisa Não tô afetado, eu tô citando o seu sistema Assim eu sou da favela Nós vende, tô no dilema Na forma, o ouro brilha O que vale não é pena Por isso, ó, coitado, meu mano Não vale nem tentar de novo Cê tá ligado? Falou que descobri um cobre Eu descobri a electricidade Nesse caminho corre, mano Eu sou da insombra, mano Eu sou tempestadista O sangue segue derramando E tá chovendo, mano Pra onde cê vai correr? Pra onde cê vai gritar? O xira é sua morte Ninguém vai te salvar Eu vou fazendo esse pestaio de sanô Que eu vou voando Você é o cigano Não sou puxa, mano Mas tô te vindo e te assombrando Valeu, você ganhou, valeu Terceiro 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 Um, fodeu O terceiro aconteceu Um, que? Um, fodeu O terceiro aconteceu Um, fodeu O terceiro aconteceu Tchim, tchim Tirinho pra vaga, hein? Sistema, com o graça Xim, vira, todo mundo 4, 4, 2, 2 Não respeitem as rimas, tá ligado? Xim, vamos respeitar a quantidade de rimas, tá ligado? É isso aí Vamos jogar mais então, tá ligado? Eita porra, olha esse vídeo hein Clássico dos clássicos Batalhar não é rolê Batalhar não é rolê Vai morrer ou não é batalha Batalhar não é rolê Batalhar não é rolê Vai morrer ou não é batalha Vou fazer mais uma, tá ligado? Porque essa introdução é foda, é isso Pit cabuloso Pit cabuloso Da batalhada forte E só ouvir um silvafioso Pit cabuloso Pit cabuloso Da batalhada forte E só ouvir um silvafioso Um 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 Meu mano Shira Eu lembro até De Shinerai Por isso que eu falo meu mano É Tô parecendo um samurai E tu fala Que é cigano Mas não Eu era hippie Por isso que eu falo meu mano Eu vou te deixar até numa bad trip E agora Tô voltando E fazendo hip hop Só que mano Tu tu lembra No princípio Woodstock Anos 60 também sou hippie E aqui Tá na cabeça Por isso que eu falo O ser humano é digno Não importa o que aconteça Hip 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 Nessa lápide cigano Hoje é sua morte Que o Shira tá só voando Você é muito louco Eu sigo absorvendo Eu sigo absorvendo E você segue só nadando mano O beat é de bandido E eu sou da quebrada Quem construiu o rap Foi toda rapaziada Isso aqui é união Pra salvar molecada Acordando do vacante Estufa E logo Nada nada E morri na praia É Meu escritório É na praia Só que eu não Sou da sua laia Por isso Pega e saia mano Isso é tipo Mano Silas Malafaia Cê tá fazendo O culto da paia Culto oculto Bruxo Mato cigano com puto Tipo meu mano Domina a rima Sabe que hoje eu fico de luto Um mano que morreu Tentando no rap Sabe moleque Agora cê cresce Não é bomba Pede 70 de novo De novo De novo De novo Eu saio da praia Por isso eu robo Uma porrada Saia agora Você só deu Mas vai É Então faço até Alquimia Por isso que eu falo mano Essa temperatura fria Lembrei da frida Fazendo politicamente Na sua mente Eu vou entrando mano Tipo uma serpente Fria onde cê mergulha E nunca sai Vai virar pedra de gelo Igual o gelo Que eu fumo com meu senpai Então Cê tá ligado mano Que eu tô te assombrando Você não vai passar Você vai ficar te afogando Sombra Pra mim não faz efeito Mano Gira Sua rima Tá com defeito Deve ser Culpa Até lá tô prefeito Mas não É É Eu que fui eleito Não defeito eu faço Do meu jeito Porque eu quero cantar o que eu digo Não quero só ser aceito Por isso mano Eu logo vou passando a visão O rap aqui é pra transformar O rap é nossa salvação A salvação em mano Cê quer ser aceito Por isso eu falo mano Que a pátria amada Morreu no seio E agora eu tô falando Eu tô ficando sem cabelo Só de raiva de navalha E hoje é o viveiro Eu não seio por causa que é só mamada Você já é velha então volta certo Não desmata Bagulho é muito louco Eu vou curtindo a ruaça Eu sou o hip hop E nós tamo junto nessa praça Manu Nesseira Barulho pra essa batalha família Tá massa né pera Nossa senhora Mano esperei uma semana pra isso Aí De quem começou pra quem terminou Barulho para Cigano Diferentemente Barulho para Cigano Só mais uma vez Cigano Ximra Ximra pra próxima fase É isso aí 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 É isso aí